Claro, acho que ficou claro para todo mundo que a única pessoa que previu tudo isso foi o Nuno Santos, que disse que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas o que acontece? A gente pode analisar essa situação por vários ângulos. Do ponto de vista econômico, o PIB do Brasil há uma previsão de queda de 7,7% esse ano. O Bank of America hoje divulgou um relatório dizendo que já o Vale, ou seja, o ponto mais crítico, mais agudo do ponto de vista econômico foi em abril, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada porque mesmo você que está voltando as suas atividades agora, você pode ter certeza de uma coisa, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Com isso, eu quero dizer que as empresas, muitas delas, mesmo retomando as atividades, vão ter muita dificuldade. Muita dificuldade, em especial aquelas que não mudaram ou adequaram o seu modelo de negócio à nova realidade. Muitas vão voltar às atividades endividadas, tiveram endividamento de folha de pagamento, endividamentos com bancos, até mesmo com o Pronamp agora. O fato de você ter conseguido crédito barato não quer dizer que você salvou a sua empresa. Se você não mudou o seu modelo de negócio, pode ser que você só tenha postergado e aumentado a profundidade do buraco que você entrou. Agora, eu quero mostrar também exemplos super positivos de empresas que mudaram e prosperaram mesmo durante a crise. Na realidade, quando a gente fala de modelo de negócios, é a forma com que você entrega valor para o seu cliente. A forma com que você entrega não é o seu produto, o seu serviço, é o que o seu cliente valoriza, o que ele diferencia entre comprar de você e do seu concorrente. E para mudar o modelo de negócio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o modelo mental. Eu vou dar um exemplo muito simples disso que aconteceu comigo. Por que a gente não muda as nossas empresas? Por que a gente não se adequa às mudanças? Por que a gente é vítima de Darwin? Darwin da Seleção Natural. Mude a empresa. Por que a gente adora mudança, mas a gente detesta mudar? Inclusive, esse que vos fala. Até dia 17 de março de 2020, o Francelio sabe disso, eu viajava todos os dias úteis da minha vida e às vezes até final de semana. Abração aí, Adílio. meu mestre lá da Bahia. Então, eu viajava todos os dias. Inclusive, até o Adílio me chamou para ir lá na empresa dele, que é no interior da Bahia, no sul da Bahia. E o que acontecia? Eu sempre falava assim, não tem jeito de eu fazer o meu trabalho de consultoria, mentoria e aconselhamento estratégico. Hoje eu parto do conselho de quatro empresas de software, três delas no Brasil, uma em Portugal. E eu viajava todos os dias úteis, inclusive alguns finais de semana. E com isso, obviamente, eu só conseguia atender no máximo cinco empresas por semana. E às vezes eu tinha que sair de Fortaleza para São Paulo, São Paulo para Porto Alegre, e Porto Alegre para o Natal. E aí, nessa semana, eu só conseguia atender três, porque não dá para... O quarto cliente é o aeroporto, né? Exatamente, né? Então, o que acontece? E todo mundo me perguntava assim, poxa, mas você não consegue fazer seu trabalho por videoconferência? E a minha resposta era, não, não tem jeito. Chegou o Covid, me deu um tapa na cara e disse assim, mude ou pereça. E aí, eu adequei todo esse meu processo de consultoria. Obviamente que nem tudo que eu faço eu vou conseguir fazer online, à distância, né? Existem aí 20%, talvez um pouco mais, um pouco menos, das atividades que eu executo que são feitas. Tem que ser presenciais, inclusive o curso que o Adílio participou lá em Orlando, né? Que é uma experiência, a pessoa tem que sentir, né? Aquela... Os bastidores da dílio... É uma vivência, né? É uma vivência, né? Não é só um curso, é uma experiência diferente. Uma experiência prática, de fato, em algumas situações, você tem que vivenciar aquilo de maneira material, né? Exato, mas 80% eu consigo fazer a distância. E agora, ao invés de atender 5 clientes por semana, eu atendo 5 clientes por dia, né? Eu reiventei meu negócio, mudei meu modelo de negócio. Mas o primeiro passo foi mudar meu modelo mental, minha cabeça. É tirar aquele bloqueio, aquela palavra, não, não tem jeito. Sim, tem jeito de mudar tudo. Exemplo real, real, vou dar exemplo de restaurantes, exemplo de comércio varejista, exemplo de academias de ginástica, casos que eu acompanhei de perto e posso relatar aqui para vocês. Pronto, só de você já falar desses exemplos, até para a gente tentar encaixar, eu queria propor aqui para a gente tentar dividir essa discussão aqui em quatro pilares, tá? Nesse momento de dificuldade que as empresas passaram, estão passando e ainda vão passar, como você bem... frisou, as coisas não serão iguais e muita coisa difícil ainda está por vir, né? A nossa esperança e desejo é que de fato fosse o mínimo possível, que o impacto fosse o menor possível, mas nós sabemos que infelizmente não vai ser assim para a grande maioria. Então, assim, desses pilares, dessas discussões, né? Inclusive que a gente conversa com nossos clientes, então basicamente quatro frentes a gente tem observado aí em termos de mudanças que as empresas estão mudando ou deveriam estar mudando para tentar se reinventar, né? O tratamento junto às pessoas, né? A gestão de pessoas, que não é nada novo, mas nesse momento de pandemia isso ficou muito evidenciado. A questão de tecnologia, as mudanças aí entre o modelo mental, né? Da maneira operacional mesmo, como as empresas podem mudar, operacionalmente falando, e por último, a questão das vendas, que talvez enquadrem em alguns exemplos, né? Então, assim, se a gente pegar nesses pontos, por onde é que você gostaria de começar? Pessoas, tecnologia, a parte mais operacional ou vendas? Não, eu vou te contar um segredo. Não tem jeito de separar as coisas, porque a empresa não é formada por cachotinhos. Agora eu vou falar de pessoas, agora eu vou falar de tecnologia, agora eu vou falar de processo, agora eu vou falar de gente. Ou você encara a empresa numa visão sistêmica, holística, ou você não tem outra empresa, né? A verdade é essa. Então, assim, são disciplinas, áreas de estudo diferentes, mas que nós não estamos vivendo um mundo do século XIX, da Revolução Industrial, onde cada um aperta o parafuso, o outro dá uma polida no parafuso. Não é assim. Está tudo interligado. Perfeito. E algumas empresas ainda não entenderam isso, né, Roberto? Exatamente, esse é o ponto. Algumas querem tratar, por exemplo, só de vendas, mas esquece todo o resto. Não, não tem condição. Não tem condição. Tudo interligado, é uma máquina. Tem aquela coisa, o bater de asas de uma borboleta no Japão causa um tsunami no Pacífico, né? É uma figura de linguagem, mas uma pequena mudança que você faz na área de vendas vai refletir na operação, na produção. E eu vou contar um caso muito simples, assim, simples mesmo, e depois eu vou sofisticando esses casos. Aqui perto da minha casa, tem muitos restaurantes, é uma área onde tem muitos bares e restaurantes aqui em Belo Horizonte, e com a pandemia, obviamente, eles fecharam, né? Todos estão fechados lá. Um deles é um restaurante sensacional, ele, aquele típico restaurante grande que tem área para crianças, uma carta de cerveja de todos os estilos, né? Mais barata, mais cara, coquetéis, todo tipo de tiragosto, garçons muito atenciosos, né? Obviamente, o preço é um pouco maior do que o normal. Agora, aí a gente está falando que ele tem um processo estabelecido, ele tem coisas muito bem organizadas, ele tem, provavelmente, uma gestão de pessoas bem, tinha, né? Muito, muito boa, porque a gente vê isso como reflexo no atendimento, né? Ele, tecnologia, tecnologia para o restaurante, para a maioria das empresas era só uma despesa administrativa porque ele usava tecnologia basicamente permitida com o fiscal, né? E quando a gente fala assim de vendas, a venda era um processo quase que natural do processo do restaurante, né? Então, as quatro áreas estão ali. O que aconteceu com a pandemia? Fechou. Aí ele colocou uma plaquinha assim, estou vendendo pelo aplicativo por delivery. Moral da história, está lá parado até hoje, tem uma fiorina parada na porta, eu faço lá todo dia e não tem menor a condição dele dar certo. não parece estar vendendo muito, né? Não, não tem condição de dar certo porque ele está com uma estrutura antiga, uma estrutura pré-Covid no modelo pós-Covid. O concorrente dele, algumas quadras próximas ali, fechou o estabelecimento, abriu em outro local, não tem, é uma loja menor, no local menos nobre, no local onde o aluguel é mais barato, não tem aonde o cliente se assentar. ele entrega por motoboy, por delivery, atende por WhatsApp, atende, faz a divulgação dele pelo Facebook e ele só vende três produtos, frango assado com farofa, frango assado com tropeiro e frango assado com frango assado. Dois tipos de cerveja, a barata e a cara, a cara sim, a boa e a mais ou menos boa, e eu não vou falar qual é, senão vocês vão brigar comigo, né? Melhor não entrarmos na discussão. Exatamente. E três refrigerantes. O que ele fez? Ele mudou todo esse modelo de negócio dele para o atendimento via delivery. Então ele mudou o processo, ele mudou a tecnologia, porque agora a tecnologia não é mais só uma despesa, é um custo inerente ao processo dele, a integração com a rede social, a integração com o WhatsApp, a integração com os aplicativos e a tecnologia já é parte integrante ao processo e obviamente ele teve que fazer uma gestão da mudança ali e não sei nem se ele aproveitou todos os profissionais, né? Ele conseguiu manter todos os profissionais. Eu sei que ele conseguiu manter o negócio dele e talvez até tenha expandido, porque nesse momento onde a gente está confinado, as esposas, os maridos que cozinham, ninguém consegue ficar no final de semana sem condições. E frango assado vem de qualquer lugar do Brasil, né? Eu vou já intervir aí também, eu tenho um exemplo de frango assado também, tá? Pois é. Então assim, o que aconteceu? Ele mudou as quatro áreas, do processo. Ele mudou simultaneamente, não adianta mudar uma. É esse o ponto, né? E um exemplo pequenininho, um exemplo super simples, né? Deixa eu contribuir, Roberto. Vizinho da minha casa tem uma churrascaria. Uma churrascaria também que o foco sempre foi o frango assado, certo? Sim. E aqui no Ceará, ele pôde, ele estava atendendo então por delivery, por entregas, e ele pôde reabrir com uma série de limitações, de protocolo de segurança, etc, etc. Ele pôde abrir na segunda-feira da semana passada, tá? Na cabeça dele, quando ele reabrisse, mesmo com uma limitação de quantidade de mesas, espaçamento, ele imaginava que na segunda-feira mesmo a coisa voltaria a ter uma lotação. Conversando com ele, sábado, há poucos dias atrás, ele se mostrou extremamente decepcionado. Por quê? Porque ele disse que não viu muita diferença. Abriu e continuou a vender praticamente somente no delivery, porque os clientes não voltaram. Tem uma série de porquês, mas eu conversei um pouco com ele. Não é cliente da forma, mas já se tornou meu amigo, porque eu frequento muito lá. E ele não consegue entender. Ele não conseguiu ter essa mudança mental de que as coisas realmente mudaram. Ele ainda espera que as coisas voltem a ser exatamente como era antes de março, até meados de março sem ter a pandemia. E eu tentei explicar algumas coisas, mas para alguns empresários é bem difícil isso. Na realidade, o que a gente chama de novo normal é um neologismo, um termo novo criado aí, mas isso quer dizer o seguinte, poucas empresas vão ser 100% digitais. Ter um processo, ter a tecnologia como principal canal de distribuição. Poucas. Mas também pouquíssimas empresas vão ser 100% físicas. Então nós vamos conviver com um mundo híbrido, com um mundo multicanal, com um mundo onde você interage com a empresa por todos os canais, por todos os pontos de atendimento e a partir daí o consumidor que está extremamente exigente, ele vai querer fazer um pedido para o Instagram e na loja buscar um produto. Mesmo de ter um ano, dois, ele vai querer fazer um pedido para o WhatsApp e buscar na loja ou vai querer comprar na loja e saber a informação do WhatsApp e assim por diante. Então o mundo virou... E na hora de reclamar ele ainda quer o bom e velho telefone. Exato, pode ser também. Depende da geração, inclusive. Isso. O mundo, o nome técnico para isso é Omnichannel e a tecnologia não é mais uma despesa administrativa para o seu negócio, ela é parte integrante do seu modelo de negócio, a forma de você entregar valor para o seu cliente. Academias de ginástica estão fazendo a mesma coisa. Tem algumas academias que já estão alugando os equipamentos para os clientes. Eu sei de um caso que ele alugou as bicicletas, sabe aquelas bicicletas de spinning? Ele está ganhando mais dinheiro com isso porque os alunos levaram as bicicletas para casa, alugaram, pagaram mais caro e ainda estão tendo aula online com o professor no horário da aula. Sensacional o modelo que ele criou. Então a tecnologia é parte integrante do negócio. Agora, vamos para o caso do varejo. O varejo é um caso sensacional também. E você que está aí, comerciante, que está nos assistindo, fique esperto, tenha cuidado. As coisas não vão voltar igual eram 100% antigamente. O varejista se orgulha muito, e isso é muito comum, de você entrar numa loja e ele falar, olha quantas unidades eu tenho. Eu tenho uma loja em cada bairro, eu tenho 30 lojas em Fortaleza. 10 filiais, 20 filiais. 10 filiais, exatamente. Isso é custo fixo. E quando você vai fazer uma análise de paredes, você vai ver que 80% das lojas correspondem a 20% do faturamento do resultado dele. E isso é um modelo antigo, ineficiente. Então, o que a gente tem visto aí? Primeiro, fazer um downsize físico, fazer uma redução física drástica nas lojas, reduzir aí 80%, 50% das lojas físicas, transformar custo fixo em variável e ir para para a venda domiciliar, funciona muito bem, a venda de porta em porta, ir para a venda via Instagram, vocês sabem disso, ir para o marketplace, Amazon Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas, ir para a venda via WhatsApp e ir para a loja física. São cinco canais diferentes que tem que estar interconectados. Como você falou, multimodal, temos que ficar sempre antenados que o fato de aderir a um não quer dizer que eu tenho abrimão do outro, que eu posso ficar, eu devo ficar, na verdade, com o máximo de opções possível. Exato. Agora, todas elas você tem que analisar e aí entra o papel de vocês da forma analisar os números, analisar a margem de contribuição, custo, porque sem essas informações eles não conseguem tomar decisão. E uma das coisas fundamentais para o comerciante fazer é a classificação ABC de estoques. Tem uma técnica para fazer isso, mas muito em linhas gerais, é o seguinte, produto A é o que vende mais. Pensa aí na sua coleção mais recente. produto C é aquele que está encalhado, que demora muito para vender, que está lá no fundo do estoque, e produto B é o do meio do caminho. Pensa assim, o produto A você coloca para a venda domiciliar, na malinha, para o representante, para a vendedora, para o vendedor ir lá vender a domicílio, ou no Instagram. você vai pegar um público super selecionado, de maior poder aquisitivo. Exigente. Exigente, né? Exigente. Agora, se você coloca tudo no Instagram, você não dá conta de atender. Se você coloca tudo na malinha do vendedor, ele não dá conta de andar com uma loja na malinha. Ele vai andar com um produto que vende mais, com aquela coleção mais recente, com aqueles produtos de maior dinheiro. Produto C é liquidação, é fazer liquidação para os clientes fiéis, por e-mail, por WhatsApp, por telefone, criar pacotes. Então, igual a gente vê muito lá nos Estados Unidos, naqueles outlets lá, por exemplo, pacote de 10 meias pela metade do preço, pacote de 5 cuecas pela metade do preço. Então, você empacota aquilo e faz a oferta para o seu cliente fiel, que ele já conhece o seu produto, já conhece a sua marca, já conhece a sua qualidade, e ele vai comprar muito e você vai fazer dinheiro, vai fazer caixa com esse estoque que está parado há muito tempo lá. Produto B, vai para o Mercado Livre, vai para o Marketplace, vai para a Amazon, e a gestão de estoques e aí de novo entra gente, sem a fórmula vocês não vão conseguir fazer nada, sem contador vocês não vão conseguir fazer nada. Por quê? Porque você tem que trabalhar, o bom antigamente, o comerciante falava assim, olha meu estoque que lindo, eu tenho de tudo aqui para vender para o meu cliente. Hoje é o contrário, você tem que ter de tudo para vender, mas não tudo no estoque. Você tem que trabalhar com o dinheiro do cliente e não com o seu dinheiro, você tem que inverter coisa. A logística precisa ser uma área muito bem valorizada, né Roberto? Porque o custo de estocagem é muito alto. É absurdo. Então, um investimento e um bom planejamento em logística é muito mais essencial do que ficar guardando diversos produtos em armazéns, depósitos, que muitas vezes, às vezes as perdas são tão grandes que eles não conseguem sequer contabilmente mensurar as perdas de tanto tempo algumas coisas que ficaram lá encalhadas e eles não conseguem mensurar o quanto que perderam disso. Exatamente. E muita gente vai lá e compra a vista, porque fala assim, ah não, eu comprei a vista, eu comprei barato, e depois vende daqui a dois anos, um ano, seis meses, ou mesmo que venda no mês seguinte, vende com 30, 60, 90 dias de prazo. Ou seja, cria um problema e aí o custo financeiro dessa operação fica muito alto, ele pagou a vista, mas paga juros para o banco para poder descontar duplicada, para poder descontar cartão de crédito e pagar os funcionários, e pagar o aluguel. O custo de oportunidade do dinheiro, a atualização do dinheiro no tempo, o custo da estocagem. Tem uma cliente nossa que diz que tem algumas peças, ela é do ramo de móveis, ela diz que tem algumas peças que se ela der, o cliente ainda não leva. Porque era de uma coleção que ela comprou na quantidade grande num determinado momento, que saía muito aquele item, e ela diz que hoje está lá, não sabe o que fazer com aquilo, porque se ela diz, olha, se você comprar isso, você leva esse de graça. O cliente, não, eu não quero esse não, eu quero só esse outro que eu estou comprando. Porque ela diz que fez muito isso. Então, enfim, e alguns ainda estão com essa mentalidade. Pois é. Então, o que acontece com esse mundo multicanal, o nome técnico é omnichannel, onde você entra, o consumidor entra em contato com a sua empresa por vários canais e quer continuar o atendimento no outro. Ele, às vezes, entra em contato na loja e quer continuar pelo WhatsApp ou pela rede social. É um mundo muito doido. E o que acontece? Não adianta você falar assim, eu vou para a internet. Aí, cria um sitezinho lá, um e-commerce, isso não é, isso já era, isso já passou, esse tempo não existe mais. Você tem que ter todas essas opções de canal interconectados e com um bom software de gestão. Porque se você não tem um software de gestão integrado a isso tudo, integrado a rede social, integrado a WhatsApp, integrado a Mercado Livre, integrado a sua loja virtual, integrado a sua loja física, integrado ao aplicativo do vendedor para ele tirar o pedido na hora ali, você não vai conseguir controlar contas a pagar, contas a receber, seu estoque, o vendedor vai vender o que não existe, não vai entregar, você vai fazer cobrança indevida, ou seja, a internet é cruel, você vai ser mal classificado, você vai ir para o reclame aqui, você vai ter problemas. E esse sistema tem que estar integrado lá com o sistema da forma, porque senão, como é que eles vão te ajudar a precificar, inclusive, a fazer precificação sob demanda, você vai perceber que o produto está aumentando a demanda, faz igual a centro de avião, está vendendo muito só no preço, está vendendo pouco abaixo o preço. E isso só com os sistemas todos integrados que vocês conseguem fazer essa logística física, contábil e financeira do negócio. Esse é o novo mundo, isso é o novo modelo de negócio. E aí a gente está falando, né, Frantelio, respondendo a pergunta primeira que você me fez, de um processo diferente, de uma tecnologia diferente, pensa o vendedor, pensa o vendedor que não está treinado, capacitado, preparado para atender no Instagram, vai dar problema, vai dar problema. Não vai dar bem essa questão, né? Vai dar ruim. E essa mesma lógica, Roberto, nós podemos também estender aos prestadores de serviço de uma maneira geral, né? Porque da mesma maneira que nós estamos também querendo comprar um produto em um canal, ser atendido em outro, reclama em outro, para quem já tem o hábito de comprar via internet, já existe o hábito de comparar preço, né? Então, aquela pesquisa, e o fato de pesquisar não é sair na loja do centro da cidade perguntando preço em 10 lojas diferentes. Para quem já tem o hábito de fazer isso pela internet, é muito mais fácil você, pelo Instagram, o Google aí, faz os diversos comparativos, o Mercado Livre nem se fala, os Marketplace, e para serviço nós estamos também com algo parecido, né? Porque, por exemplo, três prestadores de serviço, claro, existem alguns serviços que envolvem confiança, como médico, advogado, contador, mas os prestadores de serviço de uma maneira geral também estão passando por essa mesma situação, não é isso? Sem dúvida nenhuma, né? A questão de você vender o seu serviço também, entender o custo, entender a forma de precificação, entender se é o momento de você fazer uma precificação, eu vou usar uns termos técnicos, depois eu traduzo, on demand, né? Sob demanda, então, se está vendendo muito serviço, você sobe o preço naquele mês, se está vendendo pouco, você abaixa o preço. Para quê? Para regular a oferta e demanda, ainda mais o prestador de serviço que tem, tem estoque também, né? Ele tem estoque de gente, ele tem estoque de horas trabalhadas. Então, você tem que regular isso tudo. Agora, olha que caso engraçado que ocorreu comigo ontem. No sábado, eu fiz uma compra pela internet. E essas lojas todas normalmente elas estão em todos os marketplaces, né? Eu comprei panelas aqui para casa. E eu comprei, não vou falar em qual, mas num desses marketplaces. E paguei, vou falar o preço. Hipotético aqui, só para dar exemplo. 400 reais. Legal. Ontem toca a campainha aqui em casa. Chegou panela. Mas veio de outro marketplace. Com outro preço. com outro nome de outra pessoa. O que aconteceu? Devolvemos. Era a mesma panela. Mas não estava no meu nome, a nota não estava, não era um preço até mais barato do que eu paguei, mas devolvi. Aí eu fui conferir aqui, está chegando amanhã, a do outro marketplace da mesma loja, porque eles vendem, né? Em vários. O que vai acontecer? Eu vou devolver. Então, essa loja que fez duas vendas erradas, com dois preços diferentes, a primeira venda foi certa, mas a segunda venda foi errada com preço diferente, teve três prejuízos. Ela teve uma venda devolvida, vai ter a segunda venda devolvida e eu nunca mais compro lá. Olha que coisa, né? É a falta de planejamento nessa parte operacional para engatar as vendas, muitas vezes também, né? Não o investimento correto em tecnologia, não capacitar as pessoas, como você comentou, né? Não são caixinhas, não podemos fazer uma coisa. Temos que olhar que está tudo interligado, mas muitas vezes é falta de preparo em todas elas, né? Em todas elas. E também a gente tem falado, viu, Roberto, para alguns clientes nossos, que essa questão de ir para esse mundo digital, algumas pessoas, não, eu vou conseguir vender mais, eu vou conseguir tentar equilibrar a minha receita, porque antes eu só vendia presencial e agora eu vou vender também na internet. E esquece que quando você vai para a internet, você está concorrendo com todo mundo, literalmente, com todo mundo. Todo mundo. Então, você vai num marketplace desse, você encontra tudo, você fica ali fazendo aqueles comparativos, ah, quem é que está me dando frete grátis, quem é que é mais próximo, porque o prazo de entrega é menor, e as pessoas estão evoluindo muito nisso, né? O perfil de compra está mudando muito. E olha, muita reputação, né, da empresa, quantas estrelinhas tem, quantos comentários positivos, comentários negativos. Então, assim, a concorrência, mesmo nesses marketplaces, não é só preço, não. Ainda mais se você for comprar produtos sensíveis, como alimentos, como roupas, então, assim, que estão sujeitos à falsificação, né? Então, se não tiver... Confiança? Confiança, esquece, esquece. E esse mundo é muito bacana, é muito bacana. É, está bem divertido. E agora, eu estou percebido, tenho certeza também que você é bem assíduo nisso, que aqui os robôs, né, que aquela tecnologia toda de ficar meio que lhe rastreando, lhe vigiando, lhe perseguindo, está cada vez mais acirrado, mais sério, né? Eu fiz uma pesquisa essa semana passada de um item que eu queria comprar, meu amigo, eu não consigo ver outra coisa que não aparece para mim no Instagram do que não seja esse item que eu pesquisei. Eu pesquisei esse item, já está, já comprei, inclusive, e ele continua aparecendo, aparecendo, diversas ofertas, diversas empresas, e temos que observar também essa mudança de agressividade, né? Algumas empresas estão ainda indo para a internet, olhando essa mudança, não, eu investi em tecnologia e agora eu vou lá para a internet. Como se simplesmente colocar, como você falou, num site, simplesmente colocar no site que vende panela, fizesse com que as pessoas que precisam comprar panela chegassem até lá. Não vai ser bem assim o processo. Ah, com certeza não. Tem muita coisa a fazer aí, tecnologia e, aliás, a tecnologia importante é fundamental, é tão importante quanto uma picareta, quanto uma pá, quanto um martelo, né? Ferramentas, é uma ferramenta. Se você pegar o martelo e quebrar a cabeça de alguém, funciona, quebrar uma parede também e serve para consertar, para fazer móveis, um tanto de coisa. Tecnologia pode destruir a sua empresa ou pode ajudar a sua empresa a atingir um novo patamar. Agora, o importante é você ter uma boa estratégia, ter uma boa orientação em termos de custo, preço, procedimentos, como você vai chegar nesse mundo digital, né? Como que você vai manter o mundo digital integrado ao mundo físico, porque o mundo físico não acaba, tá? Isso tende a chegar no equilíbrio. E hoje, talvez, esteja assim, igual o restaurante que você falou do frango assado, né? 90% delivery, 10% físico, mas isso tende a equilibrar um pouco mais, né? No futuro. Mas as pessoas, muitas pessoas vão deixar mesmo certos hábitos para trás. Eu vou falar para mim, eu não volto de supermercado nunca mais na minha vida. Eu não gosto, né? Aqui em casa, a gente já comprava o material básico, aquelas coisas pesadas, de limpeza, mesmo de cozinha, que é mais pesado, a gente já comprava pela internet no atacadista. Então, agora que eu não volto mesmo, eu vou voltar para lá só quando for uma emergência. E olhe lá, né? Porque hoje em dia também tem muito aplicativo que entrega coisa de emergência e você faz assinatura mensal, paga 10 reais e pode pedir a qualquer hora. Então, é... Muita empresa se reinventando, de fato, né? Muita, muita. Agora eu estou vendo muita gente parada também, né? Muita gente esperando Pronamp, esperando alguma coisa, alguma magia que vai no céu aí. Tipo o meu vizinho lá, né? O decreto suspender os bloqueios e no estalar de dedo as coisas voltarem a ser como era no início de março e que não vão. Dos segmentos, Roberto, você consegue enxergar algum segmento que esteja se saindo melhor que os outros ou algum que esteja pior que os outros? Você consegue enxergar ou você acha que está todo mundo na mesma... Não, tem gente que... Isso tem pesquisa até eu posso encaminhar aí. Alguns segmentos estão indo bem de forma bastante consistente, principalmente alimentos, né? As coisas ligadas a itens de necessidade básica estão indo muito bem, né? Transportadoras e algumas coisas assim. Mas, é... Um segmento que eu não vi mudança de modelo de negócio, não vi nenhum caso, até se tiver aí, se alguém conhecer, manda aí pra gente, um exemplo, foi o segmento de hotelaria e hospedagem, né? Em bares, em restaurantes, em supermercados, em redes de varejo de... de moda. Eu vi muita... muita gente se reinventando, mas em hotéis até agora eu não vi ninguém fazendo nada... É... diferente, né? De hotel eu vi um caso diferente, dois, na verdade, de um hotel que fez um convênio com grandes empresas, grande, grande mesmo, das maiores do país, para hospedar pessoas com covid. Ué... Então, foi o que eu vi de diferente. Então, dois estabelecimentos, um deles para algumas empresas e uma, especificamente, para uma empresa, grande empresa nacional. As pessoas que estavam com covid, a empresa transformou o hotel numa espécie de hospital particular, claro que não eram pessoas que precisavam respirar dores, não era isso, né? Pessoas com uma situação bem mais amena, contratou um médico, profissionais de saúde para ficarem também hospedados naquele hotel e aí ele fazer a manutenção desse pessoal no hotel. Então, foi como o hotel conseguiu se reinventar. Ele estava em março, aqui, por exemplo, em Fortaleza, nós estávamos já numa estação já na baixa, né? Nós temos um forte aqui no janeiro até fevereiro. Então, como já estava lá já no final de março, para abril, então, ele não teve dúvidas. Ele pegou esse pacote e fechou isso aí por três meses e conseguiu se adaptar, né? Então, assim, foi uma excelente oportunidade com ideia, com, enfim, né? Mas, realmente, tem alguns segmentos que a gente não consegue visualizar muita diferença, né? Assim, itens até de varejo, roupas, etc., a gente vê muito, principalmente os pequenos, até porque, via de regra, os governos estão incentivando, né? Ó, compre do pequeno, compre de alguém aí do bairro, para tentar deixar aquela economia viva. Então, isso a gente percebe também. Mas alguns segmentos a gente não tem conseguido enxergar aí. Vocês apontam, né? Quem vende produto de limpeza, supermercado, farmácia, estão ali, se não ganhando muito, mas estão se mantendo ou ganhando alguma coisa. E alguns a gente percebe que ainda estão nessa mesma pegada. Vamos esperar o Pronamp, vamos esperar acabar a pandemia, vamos acabar esperar o, né? Sair um novo decreto, uma ajuda divina, porque as pessoas esquecem, né? Como você falou, mesmo que exista um crédito concedido, algum tipo de pós-terregação de tributo, como o governo vem fazendo, isso vai ter que ser pago. Claro. No momento, essa conta vai pagar, esse dinheiro não é dado, esse dinheiro é emprestado. Então, por mais, mesmo que não tivesse correção nenhuma, para quem está com queda nas vendas, com queda na lucratividade, se não houver nenhum tipo de planejamento para tentar escalonar, se recompor e voltar ao mercado de uma maneira sustentável, e aí passa por toda essa análise. Ah, eu tenho que rever meu quadro de pessoal, eu tenho que rever não só a quantidade de pessoas, mas que tipo de funcionários eu quero, como é que eu vou capacitar isso, ou se eu vou ter que substituir, também, infelizmente, às vezes, é necessário isso, né? Então, assim, a gente percebe que tem muitas empresas se mexendo, mas também a gente percebe que tem algumas empresas que ainda estão deixando bem a desejar, né? É, é, isso é verdade, sim. Agora, qual que é o segredo, né? O que que eu tenho que fazer? A pergunta que, normalmente, as pessoas fazem, o que que eu tenho que fazer para ter uma ideia brilhante e reinventar meu negócio? Eu vou te responder qual que é a ideia brilhante. Vamos lá, pergunta de um milhão de dólares. Pega o telefone e liga para o seu cliente. Pergunta para ele o que que ele quer. Eu vou te falar que isso não é figura de linguagem, não. Isso é exercício prático mesmo. Converse com seus clientes. Eles vão dizer o que querem. Na realidade, eles vão te informar os problemas e você vai ter que interpretar esses problemas e transformar em soluções. Caso real, uma amiga minha de Belo Horizonte, ela tem uma loja de material de informática, então vendeu muito no começo, né? Ficou sem estoque de quase nada. Mas ela, mesmo vendendo muito, ela pegava o telefone, ligava, fazia videoconferência com os clientes e perguntava, e aí, como é que está a empresa? O que você está precisando de mais alguma coisa e tal? E nessa conversa, os clientes reclamavam de quê? Que estavam demorando, que estavam tendo muita dificuldade em comprar material de limpeza, para manter as casas, os escritórios funcionando. Por quê? Porque os supermercados estavam demorando demais para empregar. Estavam demorando até uma semana. Aí ela falou, o que que ela teve de ideia de estalo? Opa, vamos começar a vender isso também. E montou uma loja de venda de material de limpeza para o escritório. Aqueles itens básicos, igual, não é só material de limpeza, é papel toalha, é aquilo que mantém a empresa funcionando. Então, a coisa evoluiu e ela criou uma espécie de um e-commerce focado nesse público. Sensacional, até porque não há uma empresa que não precisa de limpeza. Exato, exato. Então, ela já forneceu os equipamentos de informática, equipamento de rede, computadores e tudo mais. Passou a fornecer outras coisas. Então, quem vai te dizer o que fazer? Não sou eu, não é o francês. Seu cliente, converse com ele. Agora, ficar em casa assistindo jornal e novela, além da depressão. Exatamente. Você não vai ter ideia nenhuma, nenhuma. Você só vai ter ideia ruim. Vai conversar com o cliente, não perde tempo não. Pega agora seu telefone aí, liga para um, manda um WhatsApp, conversa com ele, se coloca à disposição e aí as ideias vão surgindo. A ideia não surge no laboratório, não, debaixo do sofá, não surge nada. E essa sugestão, né, Roberto, é importante também a gente frisar, é que isso não deve ser algo adotado, incorporado apenas pelo dono do negócio, pelo empresário. Isso tem que ser absorvido, na realidade, como uma nova cultura, um novo momento, por parte de todas as pessoas que compõem a empresa, não é isso? Porque se for esperar só que o dono da empresa pegue ali, vá ligar e procurar todos os clientes para poder chegar e descobrir o que que os clientes estão precisando, até aí a empresa, dependendo da empresa do segmento, já fechou. Não dá. Então, assim, também eu percebo que alguma dificuldade que nós temos, com alguns clientes nós percebemos isso, com outras pessoas que nós conversamos no mercado também, é que existe muito essa questão, essa dificuldade das ideias e do conhecimento que os empresários estão indo buscar, estão assistindo lives, estão participando de cursos, estão pensando, estão conversando com clientes, mas muitas vezes isso fica só na cabeça dele, ele não consegue jogar isso para a equipe, para transformar aquela equipe num poder de alcance muito maior, se uma pessoa consegue fazer muito, imagine uma equipe grande, então a gente percebe também que existe ainda essa barreira, essa dificuldade de transmitir para as pessoas, para a equipe, para que eles comprem aquela ideia e hajam naquele mesmo sentido, reivindicam naquela mesma direção. É, isso é verdade, isso é um mal que ocorre no mundo inteiro, poucas empresas conseguem criar um engajamento acima da média, com padrões extraordinários, mas o erro é até fácil de identificar, o problema é fácil de ser diagnosticado, o difícil é mudar, porque as empresas contratam por habilidades e querem e esperam o comportamento das pessoas, por exemplo, uma churrascaria vai lá e contrata o melhor churrasqueiro de Fortaleza ou de Belo Horizonte ou de Porto Alegre, seja lá de onde for, por quê? Porque ele tem a habilidade de fazer um bom churrasco e aí espera que ele tenha um bom comportamento, que ele seja comprometido, que ele seja honesto, etc. Eu vou levar isso ao extremo, que ele seja honesto, e aí a empresa depois descobre que ele não é e acha que vai fazer o papel que o pai e a mãe dele não fizeram, da criatura lá não fizeram. Então, é muito mais fácil você contratar por comportamentos e treinar habilidades do que o contrário. Comportamento, você não treina, você desenvolve, você exponencia, e aí o segredo da coisa está em três fatores, contratar pessoas que têm três características. A primeira delas se chama maestria. O que é maestria? A pessoa quer fazer bem feito, porque quer fazer bem feito, não importa se o patrão mandou, se o chefe está olhando, se... É da essência dela, né? É, ela quer fazer bem feito, porque está no DNA dela, né? Contrate pessoas assim, mas também pessoas que têm uma segunda característica que é a autonomia. Autonomia não é fazer o que dá na cabeça dela, não. Autonomia é ter consciência de que você é senhor do seu destino, que você vai fazer as coisas, que você é responsável pelas causas, pelas ações e consequências, né? Tudo que você faz tem consequência. E que o responsável pela sua vida não é o seu chefe, não é o governo, não é nenhum fator extraterrestre, né? Então, assim, autonomia significa a pessoa ter senso de responsabilidade com relação à causa e consequência das suas ações, né? E o terceiro fator chama-se senso de propósito. É a vontade da pessoa participar de algo maior, né? E aí entra a empresa. Que algo maior é que a empresa tem a oferecer, né? Que algo maior é esse que a empresa oferece. Ah, eu estou aqui só para ganhar dinheiro. Se você está aí só para ganhar dinheiro, você vai contratar um funcionário também que só quer ganhar dinheiro, né? Que não tem as três características, né? E esse que só quer ganhar dinheiro é aquele que por cem reais ele abre mão do que estava construído para começar a construir em outro lugar. Exatamente. Carlos, um abraço aí para o nosso amigo aí, nosso sócio da forma, Carlos Mapurunga, está colocando. Nesse momento, está muito claro que o comportamento das pessoas deve ser fundamentais na escolha das equipes. Então, na hora de escolher as equipes, o comportamento das pessoas deve ser realmente priorizado. Como você bem falou, uma habilidade técnica você aperfeiçoa, você ensina, você capacita, né? E é bem mais complicado moldar a pessoa por esse outro lado de comportamento, de atitude, de empenho, de engajamento, né? E eu não consegui ler o nome da pessoa, falo assim, difícil conhecer o comportamento antes. É claro que é difícil, é muito difícil, tanto é que tem que contratar profissional especializado nisso, né? As pessoas estão preparadas para fazer esse tipo de análise. E hoje em dia, não só com análise de perfil psicológico, perfil comportamental, e também dar uma olhada na rede social da pessoa, que ela pode até tentar enganar um psicólogo, dificilmente ela vai conseguir. Mas a rede social da pessoa não engana ninguém, né? A rede social, hoje em dia, tem um efeito sensacional aí, no... ela deixa a pessoa nua frente ao... O pior é que nem usa essa expressão, não que tem algumas pessoas que literalmente... É melhor não usarmos esse... Não, eu disse isso segurado, viu? É, é melhor... Não, mas o pior é que aparece de tudo mesmo, então é melhor a gente deixar isso no segundo momento. Bom, Alberto, assim, estamos já nos aproximando aqui para o final do nosso Papo Informa, e aí para não corrermos o risco de sermos derrubados aí pelo Instagram, e também para respeitar o horário que... Claro, claro. As pessoas que nos assistem, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, algum recado aí, alguma sugestão, na verdade, para os nossos clientes, para os nossos parceiros que estão aí nos assistindo, ou vão nos assistir posteriormente, né? Porque a gente vai deixar isso durante um tempo ali no nosso feed, no Instagram. Se eles não se mexeram ainda ou não estão contentes com o quanto se mexeram nesse momento, que caminho seguir? O que você acha? Ó, amanhã tu começa a fazer isso porque você está muito atrasado, mas nem tudo está perdido, né? Então, o que você recomendaria aí? Eu sou fã do Amir Klink, o Amir Klink é um navegador brasileiro que foi num caiaque, num barquinho meio pequenininho para a África, depois foi para a Antártida, e nos livros dele ele sempre diz que o primeiro passo é o mais difícil, porque fazer todo o planejamento, fazer todo o planejamento detalhado das viagens dele foi fator crítico de sucesso, foi muito importante, mas o primeiro passo é o mais difícil, e o primeiro passo para você significa reconhecer que você não está bem, né? E aí, isso é um exercício de humildade, de consciência, e aí procurar aí o pessoal da forma porque eles vão poder te orientar e não tem condição nenhuma de você mudar seu modelo de negócios sem apoio do pessoal de consultoria contábil. Não tem jeito, tá? Ah, mas eu vou usar só a tecnologia. Não, tecnologia você vai usar também, claro que tem que usar, tem que ter aquela questão dos multicanais, tem que ter a questão de ter sistemas integrados com WhatsApp, Instagram, rede social, marketplace, venda domiciliar, venda na loja, mas esse sistema também tem que estar integrado com o contador, no caso aí com o pessoal da forma, porque você é um paciente e um paciente na UTI precisa dos sinais vitais monitorados, né? Se o médico não consegue medir pressão, medir temperaturas, medir batimento cardíaco, fazer um hemograma, o paciente vai morrer. Então não adianta você esperar milagre também dos profissionais da contabilidade se você não consegue monitorar os sinais vitais da sua empresa. E monitorar o sinal vital não é anotar num pedaço de pão o tanto que você comprou, o tanto que você vendeu, né? Monitorar os sinais vitais significa usar sistemas modernos que são capazes de fazer esse controle pra você e aí você vai dar esse salto aí pro século XXI, pro terceiro milênio, pra geração pós-Covid, que eu tenho certeza que muita gente, mas muita gente vai sair muito mais fortalecido, muito mais bem sucedido do que está sendo agora, mas teve a, vamos dizer assim, o reconhecimento de que não estava bem, de que precisou de ajuda e procurou ajuda na hora certa. Perfeito. Eu faço as minhas suas palavras, Roberto, acredito muito que muitas empresas vão sair muito mais fortalecidas, muito mais estruturadas, muito mais conscientes ali das limitações, dos problemas que tinham e também enxergando uma nova maneira de como enfrentar tudo isso. Bom, pessoal, então, pois não. e pra aqueles que não querem mudar, não se preocupa não, que Darwin toma conta. Não tem jeito, né? Perfeito. Então, assim, primeiro, eu gostaria de agradecer, Roberto, a sua participação, aí de contribuir conosco nesse papo, com nossos clientes, nossos parceiros. Quero agradecer as pessoas que estão, estiveram e estão conosco, que ao vivo, e depois também, que dedicarem tempo a assistirem aqui ao nosso vídeo. Dizer que estamos à disposição para atender a todos. Roberto também é um parceiro e já de longa data. E estamos aqui torcendo para que essa onda passe e todos nós saiamos mais forte do que entramos nesse momento. Tá bom? Manda um coração aqui pra turma. A turma está colocando lá o coraçãozinho e a gente retorna também. Exato. Obrigado. Obrigado, Roberto. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.